E a gente vê aqui, ó, ele tá até tremendinho de medo, né? Então aí também existe uma outra coisa que a gente precisa fazer, que é o processo de sociabilização. Transformar o mago num animal sociável. E sociável não é só ele ser amigo de outros gatos ou amigo de outros cães, não. É realmente saber viver na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade, o que que envolve viver na nossa sociedade? Do nada tá com a campainha, do nada chega comida, do nada vocês tem que ir embora e ele fica. E como que a gente pode fazer pra ele ser um gato que vai curtir cada vez mais a presença de outras pessoas? Convidando cada vez mais outras pessoas. Se continuar só vocês, eu sei que a gente tá numa época meio difícil, né? Mas num futuro próximo, se Deus quiser, vai passar. Mas poder convidar mais pessoas e fazer com que o mago fique junto dessas pessoas. De uma forma legal. Então o que que tem que ser feito? Eu sou o cara chato na história, né? Fui lá, peguei ele da toca dele, tirei ele do buraco dele, coloquei ele aqui no meio. Tô mexendo nele pra ele ver que é legal. E precisa fazer isso mesmo. E de vez em quando, tira do colo de um, coloca no colo de outra pessoa. Aí ficou um pouquinho, ficou de boa? Tira do outro, põe em outra pessoa. Pra ele começar a perceber também que essas trocas são importantes e legais. Cada pessoa faz um carinho de um jeito. Então é legal ir pro colo de outras pessoas também. Quando eles chegam na nossa vida e eles só veem a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Existe um efeito espelho nessa história. Ele acha que ele é muito mais gente do que gato. Ele sabe dos instintos dele, sabe quais são as limitações dele, o ônus e o bônus de ser um gato. Mas ele observa a vida de vocês e fala, eu sou muito mais isso do que um possível outro gato ou outro cachorro. Então se ele não tem contato com esses animais, ele vai acabar ficando cada vez mais conectado com a gente. Isso é bom? Isso é ruim? Depende. Tem parte boa, tem parte ruim. O que é importante é que ele perceba que ele é um gato. E que ele tem que se portar como um gato. Então é muito importante saber as limitações, os benefícios, os ônus e os bônus dos gatos. E pra poder entregar o melhor tipo de lifestyle pra ele. Certo? E pra poder entregar o melhor tipo de lifestyle pra ele. E pra poder entregar o melhor tipo de lifestyle pra ele. E pra poder entregar o melhor tipo de lifestyle pra ele. E pra poder entregar o melhor tipo de lifestyle pra ele.